Fiz um buraquinho aqui, ó, tá vendo? E aqui eu vou derramar o vale-calça Tem que ir pingando devagar, porque senão dá problema na vaca, não pode pingar rápido Dentro da veia, você vê que não tá inchando a veia, não tá dando edema na veia Pegou no nariz, entendeu? Jogou dentro da boca Fala pessoal, talvez essa vaca aqui pessoal, essa vaquinha é a Rosinha Vaca acabou de parir, ela pariu ontem, e ela intoxicou Ela comeu uma quantidade a mais de ração, nós vacilamos aqui, deixamos a porteira do curral aberta Ela é muito esganifada, entrou lá e meteu a cara na ração Deve ter comida ingerida aí, sei lá, uns 10 quilos de ração E nós percebemos hoje de manhã, quando ela não quis comer nada na sala de ordem Ela geralmente é muito esganifada, muito esfomeada Ela tá com 24 horas de parida Então ela tá intoxicada com ração A ração com certeza pesou no bucho dela E nós vamos fazer agora a desintoxicação, vamos aplicar remédio Ó, ela tá tentando, deixa eu ver Não, não conseguiu Ligamos pro veterinário Fomos na cidade, compramos os medicamentos Vocês estão vendo que ela tá deitada, ela tá sentindo dor É... A vaca tá com um problema então, metabólico, né? Não tá ruminando, você pode ver que as vacas aqui, ó Essas estão ruminando, estão mastigando Tá funcionando belezinha Já a rosinha não tá Isso acontece por quê, pessoal? Porque... Acontece porque a vaca É... Tá no período de transição Pariu, tem 24 horas que pariu Então a vaca sente E aí ela vai, foi, meteu a cara na ração Não tava acostumado com ração, né? Porque as bactérias não tão acostumadas com essa quantidade grande de ração de uma vez A gente adapta a vaca, vai dando aos poucos E aí como aconteceu isso Ela tá sentida E nós vamos aplicar os remédios E vocês vão acompanhar Aí quais são os medicamentos Que nós vamos fazer nessa vaca Pra poder curar ela Se não, morre Vai acompanhando aqui Nós vamos levantar ela E vocês vão começar a ver a partir de agora Pode filmar Então, pessoal Vou levar ela pra sala de ordem Por que levar pra lá? Pra conter ela, né? Pra ela ficar contida certinha lá Aí tem que ser lá dentro da sala de ordem Ó, ela tá andando, belezinha Não tá Nós vamos usar os seguintes medicamentos Filma, chega mais pra cá, né, caro? Vale cálcio Que é um soro à base de cálcio Vamos usar o Fortmil Que é um soro à base de vitaminas e sais Vamos usar também o Merceptor Que é um produto pra poder desintoxicar o animal O animal tá intoxicado Vamos usar o Cortiflan Que é um anti-inflamatório É um analgésico Que faz... As funções do Cortiflan Não é só tirar a dor do animal Que provavelmente pode estar sentindo dor Ela tem uma série... Esse medicamento tem uma série de reações No organismo do animal Que ajuda o animal a melhorar Vamos utilizar também O Biobac Que é pra repor a flora intestinal do animal Se o Biobac já é muito caro Tem a opção de você usar o DBR É... Como nós demos muito colosso O anteposbizeiros Deu uma diarreiazinha nos bizeiros Aí nós usemos também o DBR Pros bizeiros, certo? Mas essa vaca vai tomar essa ampula todinha aqui de Biobac A dose do Mercento Tom vai ser ouvido todo Aqui o Cortiflan vai ser 15ml E nós vamos dar esse soro inteiro Com esse soro Vale Calcio também Aqui inteiro pra ela, tá bom? E no final da medicação Nós vamos colocar, misturar Esse purgante salino aqui Em mais ou menos um litro, dois litros de água Morna E vamos dar pra ela Pra ela poder jogar tudo pra fora Pra ela poder evacuar É um purgante Pra dar uma diarreia nela Pra ela poder se soltar Tudo aquilo que tá fazendo mal pra ela Lembrando Que todos esses medicamentos que tá aqui Todos esses medicamentos Foram recomendações do veterinário Alisson Que é o veterinário que me atende aqui Tem o Michel que me atende na parte reprodutiva E eu tenho o Asa Que é um amigo meu Que me atende na parte clínica Eu não sou veterinário Portanto, não recomendo medicamento nenhum Isso aqui é recomendação do meu veterinário Aliás, veterinário das minhas vacas Beleza? Então o que eu tô passando pra vocês É o que ele me passou E o que eu vou fazer nessa vaca aqui E vou mostrar isso pra vocês Não tô recomendando produto pra ninguém Simplesmente tô mostrando o dia a dia Aqui de uma situação de intoxicação de vaca Se caso acontecesse com a nossa propriedade Você não tem que pegar meu vídeo E fazer igual eu fiz Você tem que pegar o telefone E ligar pro seu veterinário Pra você entender o processo Beleza? Vamos continuando o vídeo aí E vou mostrar pra vocês aqui Como é que aplica na vaca Ó Eu vou aqui pertinho aqui Pra pessoal ver Mais perto aqui Fiz um buraquinho aqui, ó Tá vendo? E aqui eu vou derramar o vale calça Pronto O forte Aqui tá com a embalagem do forte nil Eu abri aqui com o canivete com o vale calça O merceptor já foi misturado aqui dentro O pinga-pinga, tá vendo? A mãe mostra pro pinga-pinga aqui Só o vejo Tem que ir pingando devagar Porque senão dá problema na vaca Não pode pingar rápido Aqui tá na veia Mostra aqui Carol Aí, mostra aqui Tá na veia Contém a vaca Pra vaca não ficar dando coisa pra todo lado Dentro da veia Você vê que não tá inchando a veia Não tá dando edema na veia Não tá dando nenhum tipo de problema na veia da vaca Eu peguei a veia mamária Que é mais fácil Do que tentar ficar furando a vaca no pescoço ali E aí, ó Paciência agora Deixar a vaca E o organismo da vaca Ia absorvendo O cálcio Absorvendo Os soros, né Os nutrientes E o merceptor pra desintoxicar ela Ela já começou a ficar mais espertinha Mais tranquilinha E provavelmente Nós não vamos precisar aplicar O furgante salino Porque, ó Ela já Já Cagou É, a palavra certa é essa mesmo Ela cagou Ela já estercou Entendeu? Então Olha lá o tanto de ração Que tá saindo nas fezes da vaca Na bosta dela Olha o tanto de ração Esse excesso de ração aí Que intoxicou ela Entendeu? Porque ela não tá acostumada Com esse tanto de ração Ela pariu E aí ela entrou aqui dentro Pessoal Aquela porta aberta ali Você que viu ela comendo ali Não foi, Carol? Foi Aí Carol Pegou ela comendo ali A ração Graças a Deus Ela pegou a tem Porque ela é esganifada Então comeu muita ração A intoxicou E agora a gente tá fazendo Desintoxicação E graças a Deus Ela tá evacuando Se a vaca tá evacuando É sinal que talvez Ela não vai precisar Aplicar o furgante salino Vamos ver aqui Vamos analisar aqui Até o final com paciência Caso seja necessário A gente entra com o furgante salino Goi lá abaixo Fica no vídeo aí Que eu ainda vou mostrar pra vocês Um outro medicamento Que eu vou usar Que é o Biobac Lembrando que consulte Sempre o seu veterinário Tamo junto Agora a aplicação do Biobac Repositor de flora intestinal Pra poder ajudar ela A voltar a ruminar de novo Pegou no nariz Entendeu? Jogou dentro da boca Pronto Fez isso Imediatamente você vai soltar Dar a folga pra ela Pra que conter isso aqui pessoal? Pra vaca não machucar Se não ela machuca Depois que aplicou o Biobacalce Ela tá forte A vaca tá bem forte Ó Ó Descontei o animal Agora nós vamos fazer a aplicação do produto O corte flan Ó Tá lambendo Vamos fazer o último procedimento agora O último produto agora O corte flan Corte flan 15ml Intramuscular Vou puxar aqui 15ml intramuscular Esse produto tirador É anti-inflamatório Analgésico E ajuda também a vaca a recuperar O seu estado normal de saúde Vem aqui ó Se fosse gado de corte Era bom aplicar aqui não Você pode aplicar aqui Ou aqui Eu vou pedir aplicar aqui Bateu a seringa Com a agulha profunda Certo? A vaca tá medicada Nós não vamos aplicar o purgante salino Porque a vaca estercou Então vamos evitar estresse com ela Vamos soltar ela agora Num passo verdinho Pra que ela possa comer fibra Beleza? Vamos lá escoltar ela Tá aí meu povo Vaca medicada Vamos levar agora a vaca Pra um piquete bom Piquete com muita fibra Num piquete que o passo Não seja nem muito novinho Mas também nem muito velho Com um pasto bom Pra quê? Pra ela comer fibra A fibra ajuda ela a digerir Ela não tava comendo nada Tava comendo nada Nada, nada, nada Vamos ver agora Se ela vai continuar ainda sem fome Eu abri esse piquetinho aqui ó Sempre tem que ter um piquetinho igual esse ó Ah lá, vamos ver Pronto Tá lá Tá lá comendo Tá tentando Tá dando uma refugada Olha lá Deu uma refugadinha Achou meio estranho Ainda tá com o gosto Do Biobaco na boca É isso Vamos ver Capizinho mais novo Tá aí pessoal Vamos deixar a vaca aqui Durante a tarde inteira Sozinha Só ela e Deus Aqui nesse piquete Pra gente ver Se ela evolui Se não vai precisar Colocar mais Algum medicamento Se não vai precisar Aplicar o purgante salino Enfim Nós não podemos deixar A vaca travar Travar ela Ficar travada Sem Sem conseguir evacuar Pessoal Agora são exatamente Dezoito horas e trinta minutos A Rosinha acabou Tá no piquete Vamos ver lá Se ela tá comendo Voltou a ruminar Voltou a comer Ruminada Voltou a ruminar Que eu já vi Que ela voltou Agora de tarde Eu não dei ração Pra ela O piquete Aqui no sítio de capimoiado Tá bem volumoso Olha lá Ela lá Então tá aí Voltou A comer Capim Ou seja Voltou a funcionar Os medicamentos Recomendados Pelo veterinário Alisson Ricardo Sampaio Meu amigo Alisson Foram eficazes Portanto Os nossos agradecimentos A esse médico A esse eminente Médico veterinário Que nos ajudou Aqui com a sua medicina E a sua ciência Valeu Alisson Obrigado Tá aí A Rosinha voltou A comer Vocês acompanharam Aqui o tratamento Completo Dessa vaca Comecei o tratamento Era onze horas Agora são Dezesseis Dezoito horas E trinta minutos Ela já voltou A ruminar Voltou a comer Quer dizer né E tá ruminando também Porque eu vi Que ela tava ruminando Bom pessoal Quem gostou do vídeo Curte, compartilha Se inscreva no canal Quem já passou por isso Alguma vez aí Deixa um comentário aqui Escreve aqui Tá bom Fala aí Se já passou por essa situação É uma vaca muito boa Acidentes acontecem Vamos ficar mais atentos Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau